E aí galera do canal, e aí tudo certo, bacana? Olha quem tá aqui, ó A minha filhinha Isabela E a gente vai fazer o que aqui galera? Vai ser um vídeo bem bacaninha, mano A gente vai dar um talento monstro No Brutus aqui, entendeu? Porque o que acontece? Desde o dia que a gente viajou Ô menina, ó, tá jogando água aí, ó Então dá um talento monstro no Brutus aí Porque é o seguinte, né mano Não pode ficar com água da praia e tal Água não, é areia da praia, ar da praia É um sal que pega lá, entendeu? Aí eu vou fazer o que aqui? A gente vai dar um talento Desde lavar por fora, mano Eu vou lavar ele por dentro aqui No porta-malas também Porque tá sujo Vazou álcool pra caramba aqui, galera Quando eu enchi, ó Essa boia minha tá super cansada, mano Eu preciso urgente trocar ela, entendeu? Zoou tudo aqui, eu vou ter que repintar de novo Esse tanque, entendeu? E é isso, eu vou lavar ele inteiro aqui Também na verdade eu vou pintar o cofre Mas não é agora Não é por tão já Mas eu vou ter que repintar, né mano? Tá muito feio Vem lavar as rodas Passar aquele pretinho top do MM43 ali, né? Tá ligado, né? Como funciona E é isso Fazer o quê? Molhar todo mundo Mano, toda vez que essa menina Ó, lava o carro comigo Ela me dá um banho, mano Vou lavar o motor do Brutus aí também, entendeu? Tem que dar um... Mano, tem que dar um talento geral mesmo Porque o carrinho merece, né mano? Ó, se liga isso aí Não tá gravando, Isabelle? Não tá gravando, Isabelle? Não Poxa Tá gravando sim, Isabelle? Tá não, doida Ih, tá gravando sim O papai tá falando que Isabelle é doida Ah, agora a senhora vai rolar Oh, papai, pará Música 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 Ah é, pra jogar na roda, né? Música Peraí a vantagem de ter furo no assoalho 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 Fala assim mano eu queria também Como é que eu faço para adquirir um aromatizante Desse aí de cheiro de carro da hora Só chama lá que Biliblui a gente boa demais vai Atender vocês aí Um ótimo atendimento beleza Finalizado o Brutus aí ó entendeu Limpinho 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 Prontinho pro Pro rolê entendeu aí para melhorar Vai chover entendeu e é isso Beleza muito obrigado você que assistiu Até agora Brutus 79 Antiques É nóis mano tamo junto na parada Olha o Maurício aí ó Falou galera valeu